Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media GEMEN TV e clique também no botão de notificação. Chefe de Estado, eu estou sentindo condolência do ex-presidente da República de Portugal, Jorge Sampaio. Chefe de Estado, eu estou sentindo condolência do ex-presidente da República, Jorge Sampaio. Chefe de Estado, eu estou sentindo condolência do ex-presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Presidente da República de Atleta, Timor-Leste, lá com o amigo, no companheiro Luta Ida, e o momento decisivo da vida nação Timor-Leste, é uma ida extraordinária, não combina inteligência, não é uma ida na cono, não é uma ação. Jorge Sampaio não dá exemplo político Ida, não é uma ação de seriedade e não coerência, não sempre saiu um Ida para a inspiração de uma rota, não é uma ação de ser uma causa pública Ida. O Olo lembra, Jorge Sampaio não dá figura marcante, não incontornável, história de Portugal, lutador colin-like da liberdade e da democracia. Estadista Ida integro no humano e a causa hot-hotu nebe-ne-ho la parte, hatudo ne-ne-não bot luta ba-justiça, badame, ba-liberdade, ba-diálogo entre civilização. Ia momento tristeza ne, luó o lomos hatou gratidão no reconhecimento, babot hotu nebe-Giorge Sampaio, halo batimor-leste, banjira-sai secretário internacional, No lugar secretário-geral Partido Socialista, Presidente Câmara Municipal Lisboa, no lugar Presidente República, Jorge Sampaio, Ramoto Cotimor-Leste e a momento nebede Ficilio. Banjira Timoróana em Rua Simo, Prêmio Nobel da Paz e a fula em dezembro, Tinan Rejonida Atosia Cianuloresinen, Jorge Sampaio, Assisti Ceremonia Atribuição Prêmio e a Oslo Noruega. E atinan Rejonida Atosia Cianuloresinencia, a fuen referendo, neben aconu o violência, Jorge Sampaio, Saifuan, Insónia no Serviço Macás Liután e a cala no loron atuha se estrazeria batimoruan sira. Timor-Leste Axol Octeves no Orgulho, a presença Jorge Sampaio Nian Iadili, participa e sar bandeira no reconhecimento internacional batistado Timor-Leste e a loron ruanulu fulan maio atinan Rejonrua Rua. O Parlamento Nacional atribui título cidadão honorário da República Democrática de Timor-Leste vai Jorge Sampaio e a visita Icosma e Timor-Leste e atinan Rejonrua Nen. E atinan Rejonrua Sanuloresinen, Estado Timor-Leste Mos, reconhece Jorge Sampaio e a solidariedade no apoio ativo e a luta da independência país nian, o grande colar de Orden de Timor-Leste, reconhecimento Ida Asliu e Timor-Leste. Jorge Sampaio Hacotuís e a idade Iwalunulu Resinida e a Hospital Lisboa e a loron sanulu fulan setembro ne, tamba sofre moras respiratórias. Bem-vinda Ximenez, GMN. Primeiro-ministro Toramatan Ruak, hatou sentido condolência a ex-presidente da República Portugal, Jorge Sampaio. Primeiro-ministro Toramatan Ruak, hatou sentido condolência profunda para a família saudosa ex-presidente da República Portuguesa, Jorge Fernando Branco de Sampaio, Nebe Ruzicona, Mundunem. Cefi-governo Nehateten, saudoso mos, tamo e a história Timor-Leste nian, tamba hanessan presidente Ida Nebe, mos contribui tebes ba luta independência Timor-Leste nian. Tamba durante Jorge Sampaio nea mandato perio duroa, hau husitina riunida atusia senur singen, tootina riunruan nian e a momento nebe timor-leste luta relaçor invasão indonesia, saudoso mos, e a timpo neba, aproveita na fatem palco internacional sira, hude fo apoio no ativismo nebe forte ba causa Timor-Leste nian, nebe luta ba direito autodeterminação na independência. Saudoso Jorge Sampaio mos, sai hanessan testemunha ba independência Timor-Leste nian, tamba hanudar convidado de ondra e a cerimônia restauração independência Timor-Leste, nebe halau e a lorongruan nulo fulan maiu, tinar riunruan nian, e a dilim. Primeiro-ministro Tauru Matanduak Triste Tebas, banjira rona novidade ne, tamba lakon belundiak ida, no sei ha sa oração ba aman maromak, atusadosu ne esposa Maria José Rodríguez Rita, o ne família toma colega no belundiira rotu, nebe saudoso husikele amundu ne, beli ha força no firna fatin, hude hakatliu momento difícil ne. Saudoso ex-presidente da república portuguesa José Fernando Branco de Sampaio, a cota isia sexta lorongruan nulo fulan setembro, tinan ne, o idade o aluno sem ida, tamba sofre moras respiratórium. Agustin da Costa, Xemén.